Música Uh, opa, beleza? Muito ao ver, muito ao ver essa é a nossa League of Shadows Sejam bem-vindos galera ao nosso The Sims 4 aqui E galera, essa semana será uma semana especial em The Sims 4 Eu vou tentar trazer modo história pra vocês, porém eu vou dar preferência ao modo criação nessa semana galera Vamos fazer então uma parada que eu tive essa ideia ontem conversando com a galera no Twitter, né, a galera da Lotus Tem gente montar uma república, tudo começou quando eu disse pra galera que ia abrir uma república aqui em Goiânia, tá ligado? E quem que é, quem quisesse morar lá podia vir abrir suas inscrições que ia morar aqui em Goiânia comigo na república, né E a galera falou, ah eu quero, eu quero, eu quero, achei muito massa, então acabou que me deu essa ideia Então por que que não essa república, é, não seja aqui, tá, no The Sims 4 Então galera, teremos 4 adultos, tá ligado, na república e o restante adolescentes A não ser que tenha outros adultos, aí eles, né, que acompanham o canal, que queira Mas o restante serão adolescentes, assim, se a pessoa for adolescente, tá beleza? E a primeira pessoa que a gente vai criar aqui então, cara, o de ADM dessa república Será o Naposh, mano, exatamente, olha, você tá vendo o Naposhãozão aí, você tá vendo aí Cara, memoriza a foto dele, vai, fica de olho aí, porque a gente vai criar ele agora, tá? E de ADM da nossa república, teremos 4 pessoas O Naposh, o Clamber, o Marquinho e o Vector, tá beleza? Serão os 4 aí, os 4 ADM, galera Mas eu vou fazer muita gente, vou fazer o Rubinho, vou fazer o Lá, vou fazer o Diogo É, vou fazer o Gustavo, o Nathan, vou fazer muita gente, tá ligado? Então cara, já é isso aí, vamos lá, chega de rola E vamos lá, começando a fazer o Naposh Galera, como esses vídeos eu quero fazer muito pra vocês Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar detalhe no rosto, no corpo da pessoa Pra ficar mais parecido, a roupa casual e a roupa de festa O restante vai ser qualquer um, tá beleza? Então vamos lá, começando pelo nome, na verdade, né, cara? Vamos lá, Naposh Eu sei que é Daniel Naposh, mas vai ficar Naposh mesmo Sobrenome Lopes, beleza? Vamos lá, então, Naposhão, vou ver Vamos ver sua pele aqui, cara, vamos ver sua pele primeiro, cara Oh, meu Deus do céu Vamos lá, deixa eu ver aqui, como é que eu vou cuidar da pele Aqui, ó, beleza Vamos nessa, então, cor da pele, galera Que a gente tá vendo ali, ó, o Naposh, ele é bem branquelo Então eu acho que, é, acho que dessa, essa cor aqui Acho que é o bacana do Naposh Bom, o Naposh, eu acho que ele deve ser Vamos tirar tudo aqui, vai Vamos, vamos agilizar isso aqui, mano Deixa eu ver, cancela Ah, cancela Podia ter um botão aqui que a gente zerava tudo, né, cara? Até o cabelo Mas vamos lá Ah, deixa eu ver aqui Como é que a gente vai no corpo aqui, beleza? Fechou? Bom, galera O Naposh mandou uma foto aqui de peitoral pra cima Mas como ele tem um ombro largo Eu acho que o Naposh, ele deve ter meio Ele é meio troncudo, tá ligado? Olha lá Aqui, meio fortão Assim, ó Eu acho que o Naposh deve ser mais ou menos assim, galera Quem concorda comigo aí? Ó, uuuuh Mas o Naposh é comprometido Então, meninas Sosseguem o facho Vamos lá, então Colocando o cabelo do Naposh agora, velho Vamos ver Ah, eu acho que Pelo cabelo do Naposh ali, galera É um É um topetinho Tem um topetinho ali Mas eu acho que aqui não seria É, pode ser até aqui mesmo também Deixa eu ver Tem um topetinho Mas é virado pra esquerda, galera Aqui, ó Aê, pronto Cabelo do Naposh, mano Ou isso aqui Não, eu acho que esse aqui é o cabelo do Naposh Vamos mudar essa cor aqui O cabelo dele parece ser preto Ou pelo menos um castanho escuro Eu acho que é mais castanho escuro Vamos mexer Cara, é Acho que o cabelo do Naposh aqui Pelo menos da foto Tá interessante Vamos lá Barba Ele não tem barba O que a gente pode fazer? Óculos aqui Ele não tá usando óculos E maquiagem Com certeza ele não usa Não vou fazer sacanagem com o nosso brother Naposh, tá ligado? Vamos lá Sobrancelha do Naposh, cara Vamos lá A sobrancelha dele parece ser Mais assim, ó Mais assim Só que não tanto, né, velho Não tanto Deixa eu ver Tá exagerado isso aqui Não Isso aqui é o Edu Cara Eu acho que assim, ó Pelo que tem na foto A gente tá vendo na foto A gente poderia colocar Na verdade A gente esticar assim, ó Assim Não Eu acho que ainda deve ter alguma outra aí Que pareça melhor, galera Vamos lá A sobrancelha dele é meio Aí, ó Não É É, não O meio, galera O meio tem que tá mais pra cima Como é que eu vou fazer isso? Aqui, ó Aqui é o negócio do nariz Deixa eu ver a testa Deixa eu ver se tem como subir Ah, a testa Ou sobe a sobrancelha na lateral Ou não sobe os negocinhos ali Eeeh, Naposh Como é que você usou isso? Você fez cheat, né? Pra ficar com a sobrancelha dele De jeito na sua foto Deixa eu ver Que cheat que você fez aí, véio Aí, ó Toda hora A única sobrancelha que eu vejo Possa ser parecida é essa Só que essa aqui é muito grande também, cara Se a gente Fizesse algo assim Não, mas ele fica com cara de tristinho Naposh não é triste, cara Ele é feliz Ele é alegre Ele é o Naposh Não, galera Galera, eu vou dar uma mexida Na sobrancelha dele aqui Acho que eu vou colocar a sobrancelha dele Como essa aqui, tá beleza? Eu acho que fica legal Porque essa aqui tem aquela ondinha E é bacana Deixa eu ver É, eu acho que vai ficar legal Beleza? Então vamos lá, galera Colocando aqui Vou fazer o olho dele, cara O olho dele parece ser castanho claro É, vai ser um castanho desse naipe Beleza? Agora tem que fazer ele sorrir Mas antes eu vou fazer o nariz dele O nariz dele tá muito pequeno Pro seu nariz Naposh O Naposh tem o narizinho maior Ah, mas assim não, né? Deus do livre Coitado, Naposh Não vou sacanar o nosso humano Naposh Aí, ó Pura isso Só que o nariz Nossa senhora É Deixa eu ver na frente Não é mais largo Mais largo Se eu mexer no nariz dele aqui Será que não vai? Não Aqui em cima Aqui Não É, não É aqui mesmo Aqui É, galera A gente não tem tanta liberdade Pra mexer no rosto dos Sims Como eu gostaria que tivesse Vamos ver outros modelos de nariz aqui Deixa eu ver Ó, esse aqui ficou mais parecido Só que qual que é o problema do jogo? Por que o jogo tá colocando o nariz O Naposh O Naposh tão pequeno Vai na lateral Deixa eu ver Assim, ó Ok Vai lá Aqui Assim Assim, ó Aí, ó Agora ficou legal Eu acho que ficou bacana, hein Colocar mais pra cima Não, acho que tá legal Tá legal É mais gorducho Deixa eu ver A ponta do nariz do Naposh É mais gorducho Assim Nossa Esse aqui ficou perfeito Naposh Não queria falar não, velho Mas ficou igual, velho Ficou igual, Naposhão Não, que sacanagem, Naposh Vamos lá Vamos mexendo aqui a boca agora, velho Pô, só que nem o Naposh Aí, ó A boca dele é mais A boca do Aí, ó A boca do Naposh É mais carnuda Essa aqui tá muito carnuda Deixa eu ver Deixa eu dar uma mexida aqui Ou que não O Naposh tá sorrindo Assim, ó Aê Didiça Aí, Naposh Alô, você aqui no descido Naposh Tá ficando legal, velho Bom, bochecha do Naposh, cara O rosto dele aqui, ó Aqui não é tanto assim, não Mas ele também Acho que assim, ó Deixa eu mexer mais aqui Não Vou mais aqui, ó A orelha dele Vamos dar uma olhada O que a gente pode fazer na orelha dele Aqui não tem muito o que fazer, né, cara Nossa Que isso, ó Mano elfo Deixa eu ver Naposh Acho que sua orelha assim tá legal Só um pouquinho pra direita Sim Cara, ó o Naposh Ah, meu Deus Vamos ver Acho que a boca Porque ele tá sorrindo aqui, ó Vamos ver se ele vai sorrir mais Aí, galera Acho que eu Dentro do quadro de The Sims Não, o Naposh ficou estiloso Ficou 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 foda, velho O cara ficou charmoso Deixa eu ver se tem outras bocas aqui Que a gente pode dar uma olhada Ah, deixa eu ver essa aqui É, galera Acho que essa aqui ficaria legal Eu fico voltando, né Eu faço a boca Depois eu volto na boca Deixa eu ver Aqui Deixa eu ver Galera, eu acho que ficou parecido Eu acho Eu acho que ficou massa Galera, deixa eu ver 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 O rosto ficou maneiro Vamos ver Casual A gente vai montar a roupa dele casual O Naposh é um cara É Mais Mais Como que se diz Mais sério, tá ligado Eu uso uma roupa Tipo uma camisa Deixa eu ver Parte de cima Visuais de estilo Camisetas Vamos ver Vamos colocar uma camiseta mais Aí, ó Tipo o Naposh é mais ou menos assim, ó Aí, Naposh A camiseta até combinou Menos a gravata Mas tudo bem A gravata vai ficar essa aqui mesmo Vamos ver A parte de baixo aqui Isso aqui é o que? Copa inteira, né Não, não, não Bom, vou colocar uma calça social Aqui pro Naposh Jeans cortado Vou colocar uma calça assim, ó Mais legal Deixa eu ver aqui Outras cores Cara, eu não sei Mas eu imagino o Naposh assim, ó Com uma calça jeans azul, saca? Ah, esse aqui ficou boss O Naposh Esse aqui combinou, cara Só falta colocar um sapato Na verdade Que combina com Com essa sua calça, cara Vamos colocar Eu acho que o O Naposh, galera É o cara que usa relógio Tá ligado? Só que não aparece Com a camiseta longa Que merda Bom, então vamos fazer o seguinte Vamos colocar uma aliança Porque ele é um cara comprometido Eu tô colocando a aliança aqui Não sei o nome da Da Companheira do Naposh Mas eu quero mandar um grande abraço Pra ela aí, tá? E o Naposh, mano Vamos colocar ele salienta Bom dia salienta O Naposh aqui, ó Ó, fechou, fio Vamos lá Colocando agora, galera Luva, tal Não precisa Não tem Sapatinho Não, vou colocar uma Uma meia pro cara aqui, velho Coitado Uma meia social aí, ó Show E agora Vamos colocar um sapato social No cara, velho Deixa eu ver Olha, rapaz Só um sapatinho aqui É da hora, hein Tem que ter um sapato Que combina com... Vixe, não Pera aí Aqui, ó Tem que ter um que combine, velho É, eu acho que mais combina É essa aqui O restante aqui É o sapato É tênis, botina, sandá Cara, o Naposh Eu acho que ficou da hora, velho Eu vou colocar o Naposh Mais bombadinho aqui No peitoral, velho Deixa eu ver Aí, pronto É, o silicone da vida Pronto Naposh ficou bombadinho também Ao mesmo tempo Bom, galera Agora festas, velho Roupa de festas Vamos lá Parte de cima Estilo Aqui, ó Poxa, aqui em cima Fechou Na poxa Aí, ó Estiloso, hein Não, vamos limpar você, cara Na festa a gente vai te limpar Então, ó Colocando aqui Calça É, acho que vai ficar da hora Esses acessórios aqui Não ficou legal, não, velho Como é que eu limpo esses acessórios também aqui? Como é que eu... Estilo de... Tá, lá, vamos Não, acho que é aqui, né Brinco Acessórios Corta tudo, ó Fechou Aí sim Bom, fechou Não Volta tudo Volta, 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 volta Volta, volta Volta Como é que eu volto aqui mesmo? Aqui Eu acho que é aqui Vamos lá Bom Agora, como é que o nosso na poxa vai pra festa, velho Vamos ver Eu acho que o na poxa é um cara descolado quando vai pra festa, tá ligado? Então ele vai, tipo Como o na poxa é um cara É... Das antigas O cara é, tá ligado? Chiquetoso O cara vai utilizar uma roupa estilo tipo Elvis da vida, tá ligado? Olha lá Aí, aí o na poxa ficou chique Vamos ver a calça que ele pode utilizar pra acompanhar isso aí, velho Uma calça vermelha? Não sei Vamos ver Vamos dar uma olhada nas outras calças que ele pode usar Deixa eu ver Ahn... Nossa, essa calça ficou tensa Deixa eu ver Vamos colocar outra... Uma outra cor aqui Uma cor mais escura dessa vez Vamos ver essa aqui Não, eu acho que... Uma preta? Não Uma vermelhona Cara, não, vai ser vermelha mesmo na poxa Essa aqui ficou tchutchucão, não sei, velho Agora sim Na boa Eu acho que você, na poxa Que é de acessório, mano Você usaria aquele óculos da hora-vida, tá ligado? Tipo assim, ó Aí, na poxa quando vai pra festa ele vai estiloso, velho Combinando com... Cadê o vermelho? Não tem vermelho? Aí, garoto Aí, ó Tanto que na poxa ficou chiquetoso, rapaz Aí, os cara vai tipo pro Ranger Dermilho Vamos lá Que mais não Brinco não Brinco não Vamos colocar um colarzinho aqui pra ele ficar mais estiloso ainda O Nathan, né Que tem que usar isso aqui O coronel da Lox Também que é legal Olha só Rapaz, na poxa ficou estiloso demais Agora vamos ver a perna dele O que a gente pode colocar aqui De... Pra ele usar, cara Olha lá Botinona Deixa eu ver aqui Mas a gente pode colocar nele aqui Sapato Ó, o sapato é assim, ó Um tênis vermelho Fica estiloso Mas eu acho que o... O da poxa Pô, velho Usar o negócio... Não, não Vamos fazer sacanagem com a poxa Eu acho que o vermelhão vai ir muito bem no na poxa Beleza? Olha aí, velho Tanto que o na poxa ficou estiloso pra festa Agora, velho Pra dormir Muito simples Muito simples O na poxa utiliza O... Aquele... Tá ligado? Olha lá Poxa Um rabbit Um coelhinho na perna Vamos colocar também, claro Uma meia Tá ligado? Aquela meia que todo mundo da Lofs vai usar Todo mundo da Lofs vai usar Uma meia rosa Uma meia rosa pra ficar estiloso, tá? Agora, a parte de baixo Ele é um cara carolento Carolento, então Vai usar um shortinho pra dormir, John Sem choro Nem vela, eu acho Acho que essa é a expressão correta Vai usar um shortinho Vai usar um shortinho vermelho pra combinar Aí Já que ele gosta de vermelho Beleza? Aí Agora, galera O formal Aqui, ó Atlético O Atlético Vamos pegar um estilo já pronto Deixa eu ver Aqui Aqui Não Eu curti o na poxa sim, galera Na poxa sim ficou estiloso Vamos ver ele Agora Não Eu acho que formal Acho que tem mais a cara dele assim, ó Tá ligado? Aí, velho Na poxa ficou estiloso Foi assim que ele conquistou a parceira ona dele Deixa eu ver O segundo Não, não Acho que esse aqui ficou um terno mais elegante É, a poxa ficou da hora desse jeito aqui, cara Beleza, galera Na poxa criado, então Vamos lá Deixa eu dar uma olhada nele de novo Vamos lá na pocheira Na pocheira Eu acho que sua bochecha tá muito magra, cara Vamos dar uma engordada nessa bochecha sua, cara Deixa eu ver Sua bochecha não é tão magrinha assim Se é um cara Deixa eu ver aqui Acho que a boca também tem que ser mais pra frente A boca tá muito pra trás Deixa eu ver Aí, ó Um queixo É, o seu queixo também é largo Vamos ver aqui, ó Aí na pochão É, na pocha Eu acho que ficou estiloso, velho Eu acho que ficou dentro do The Sims aqui Acho que ficou O mais você, tá ligado? Nossa, e esse olho aqui? Eu coloco, mexi no olho Deixa eu ver Deixa eu mexer no olho aqui, galera O que que a gente pode ainda fazer Nele Deixa eu dar uma olhada Calma aí Caramba Todos os olhos dele aqui O que que a gente pode fazer? Ó Eu esqueci dos olhos, hein Aqui Eu quero um que Que tenha uma lateral Igual do na poche Nossa O japa na Na poche japa, velho Deixa eu ver Nossa, esse aqui é japa Não Não, não O que que é isso, gente? O que que é isso? O na poche tá chateado O na poche não é assim Pera aí Não Não, não É Não Cara Se eu conseguisse Mexer no olho dele Aqui na lateral, ó Assim, ó Assim Opa O esbugadado O na poche, galera Tem o olho meio fechadinho Assim, ó Tem o olho meio fechadinho Acho que fica legal assim E assim Vamos lá Aí, na poche Acho que o olho aqui Ficou melhor dessa forma, velho E sua boca também Agora que foi ver A boca sua Não é muito larga Então deixa eu diminuir Um pouquinho ela aqui Só que não tem como Praticamente, né As bocas todas largas aqui E ao mesmo tempo Elas são muito Não, acho que todas as bocas Aqui no The Sims, galera Tem essa Essa limitação aqui, ó Nunca dá pra fazer Fazer ele triste Ou fazer ele chateado Como na poche É um cara feliz Então ele tá sorrindo, ó Então fechou Na pocheira Pera aí Deixa eu pôr a outra roupa dele aqui Deixa eu colocar a roupa casual Que eu acho que ficou muito melhor Isso Agora vem cá E na poche Deixa eu ver Vamos cancelar aqui É, galera Eu acho que ficou da hora O na pochãozão Eu acho que ficou Beleza? Acho que ficou legal, cara Agora dá pra gente trabalhar O na poche aqui Um pouco na aspiração Do na pocheira Vamos lá Vamos fazer ele aqui É... Bom, galera Escolher a aspiração Eu vou fazer de acordo Com o que o na poche é Tá? Pelo que eu conheço ele E o na poche, galera É um cara que curte muito Pessoas É um cara do bem Tá? É um cara que sempre tá dando Boas mensagens Dando bom dia pra todo mundo É um cara que... Só que esse amor aqui É um traço sedutor Não é o caso dele Ele é sociável Doméstico Aprendiz rápido Metabolismo Ponderoso Essencial Depravado Natureza Cara, eu acho que ele é mais popularizável Tipo, social Porque se eu colocar amor Ele vai ficar mais o tipo romântico E não é o caso que a gente quer aqui A gente quer colocar ele, né? É... Amigo do mundo Aê! Na pocheira Tipo eu Vamos lá, então Primeiro traço dele, cara Na poche é um cara Romântico Segundo de si Genial Tipo cabeça quente Pateta Mais aqui Agastron Amanda Arte Não, continuando Ambicioso Aceado Desajeitado Snob Gulão Infantil Insano Materialista Relaxado Preguiçoso Nada disso Cara, na poche Primeira coisa É bondoso É um cara bondoso, velho Vamos ver outro traço que ele tem É... Ele é um cara chegado Ele pode se abra... Quer dar abraço Chegado em outro sim Ganhar confiança Cara, sinceramente, velho Ele é muito assim, ó É muito do Snipe E a última aqui, galera Eu acho que eu vou colocar ele como um cara alegre, tá Porque ele é um cara que alegra também o dia de todo mundo É boa, na poche Beleza Bom, galera Eu tava esquecendo de um detalhe muito importante aqui no na poche, tá Que é... Aqui, galera, ó Fazer a voz dele Vamos ver Embora não... Ah, cara Eu já ouvi a na poche uma vez E a voz do na poche é meio grossa É... Eu acho que aqui tá bacana E o andado do na poche, galera Andar pomposo Não 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 Acho que esse aqui é o andar saltitante Ou seja, o na poche é um cara feliz Cara do bem Um cara que alegra a vida de todo mundo Então tá pronto o nosso amigo na pochezão aqui, velho Vamos dar o ok aqui E vamos lá Nossa, essa pose do na poche Qual que é, hein, velho Deixa eu ver Outra Não 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 E não Não Ah, velho Acho que eu vou acabar ficando com essa aqui na poche Vamos ver Vamos procurar uma aqui, galera Galera, eu acho que o na poche mais bacana ficou esse aqui Tá? Na questão da foto Então vai ser esse aqui Vamos lá Colocando na poche Fechou E galera, agora você me pergunta o seguinte Monta como você vai fazer uma república Cara, muito simples Eu vou comprar uma mansão, velho Uma mansão gigantesca, tá? Muito cara Aí você me pergunta Como você vai fazer isso, Monta? Muito simples Vou fazer isso com o quê? Com o quê? Com o quê? Com o shit, tá ligado? Cinco quartos, cara Esse aqui é legal, cara Mas antes disso, galera Vamos nessa Vamos colocar o na poche Deixa eu ver Em qualquer Eu vou colocar Ah, não Peraí Peraí, peri, 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 velho Aqui é onde? Cadê as mansões? Cinco quartos Galera, eu acho que a Lopes merece aquela mansão, tá ligado? Eu acho que é a melhor mansão aqui, ó Cinco quartos Quatro quartos E eu acho que esse aqui seria muito bonito, cara Muito bonito Mas o na poche não pode comprar agora Então eu vou colocar ele nesse terreno, tá? Vou mudar ele pra cá Vamos lá É... ok Ih, não Peraí Não, aqui é o Goku O Goku tá morando aqui, velho Não, então peraí Vou colocar o na poche aqui, tá? Nesse negócio por enquanto Beleza, vamos lá E o que eu vou fazer, galera? Vou fazer a manhã do dinheiro, tá ligado? Vou fazer o na poche ficar rico, milionário O na poche vai comprar a casa E aí eu vou colocar todo mundo, tá? Morando na casa do na poche Beleza? Vai ficar épico isso aqui Então, essa casa aqui por enquanto não é a casa do na poche E tá aqui o nosso mano na pocheira, velho Beleza? Bom, galera, então é isso Eu vou finalizar o vídeo por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo E podem esperar aí que essa semana é especial Criando a Lopes Eu vou criar a Lopes, velho Vai ser muito épico E o próximo provavelmente será um marquinho Alguma coisa do tipo, beleza? Bom, galera, então é isso Vou nessa Meu muito obrigado a você que assistiu até aqui Deixa o seu like favorito, né? Pra ajudar na divulgação e avaliação Da nossa série especial dessa semana Criando a Lopes E espero que vocês tenham gostado também Da ideia da república Da Lopes E aí vai ser legal quando eu e a Carolzinha Foram visitar vocês na república Aqui no The Sims, ok? Bom, galera, então é isso Vou nessa Um grande abraço pra vocês Fica na paz Fala de mim e pros seus amigos Porque I'm a fucking Batman E fala de nós Porque We are League of Steel E fala do na poche, galera Por que Vocês vão decidir Coloca no comentário Por que que a gente deve falar Do na poche Coloca assim Eu devo falar do na poche por quê Coloca no comentário E aí você explica Valeu, galera Um grande abraço E fui! Galera, como eu sou marmota Eu sou uma marmotinha Então eu vou colocar aqui Alguma madeira aqui Vou subir pra ficar bonito E por último Aparece em vilas Para proteger elas E pode ser criada Usando bloco de ferro e abóbora Que da hora